e aí ó já fizemos as compras para levar para a praia e aí que que é isso para fazer Isabela do céu em onde que é o mercado mais perto é uma esquina para lá nem na próxima na outra dessa rua é o mini extra hoje nós vamos olha já põe o caipirinha eu levo nossa gente segura Isabela em não acho que pegou né tá aqui ó só o limão não tem nada ela já pegou aqui ó eu peguei as torradas peguei um salgadinho arrasta divide vou ligar lá para o velho da lança mandar aqui esse enzão lá deixa ele lá coitado Bora então gente para nós se arrumar porque hoje eu e a Bela tem que ficar gata se você quiser ir eu vou lá no mercado não tchau você quer ficar só é três quarteirão cuidado para não se perder encontrar alguém da escola aí pode pegar se achar de latinha é Bela hoje tem o que caipirinha